Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó, docer da terra, mas filó, mas as minhas axilas, filó, minhas virilhas andam muito escuras, filó. Eu queria ir naquela piscininha, pegar aquele clubinho, né? Como se diz, pegar o clubinho? Não, ir no clube pegar aquela piscininha. Falei ao contrário. E aí eu queria pegar aquela praia, né, filó, mas infelizmente, filó, docer, a minha axilas e a minha virilha estão muito escuras. Olha só, essa receita é maravilhosa. Já enche de like, de gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, já compartilhe quando acabar de assistir no seu Facebook, porque a receita é topíssima e da época da vovó. E após que tu tem os ingredientes em casa, então você vai fazer no conforto da sua casa. Olha só, a receita é maravilhosa e muito fácil. Você vai precisar de um recipiente de vidro, as pessoas estão aí, pode ser de plástico também, As pessoas estão aí muito preocupadas hoje, realmente, com a aparência e melhorar a aparência, né, o aspecto, né, aí do corpo, né? Mas só que as pessoas têm muita dificuldade com o dinheirinho. Não é fácil mesmo você tirar lá do seu orçamento do mês, não? Então, pra gastar com o mundo da beleza. E cada dia a mais eu tenho facilitado a vida das pessoas. Olha só, essa receita é maravilhosa. Peguem um recipiente de vidro, você vai precisar aí de uma colher de café do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, além dele ter uma ação clareadora, ele também elimina os germes, bactérias. Então, uma colher de café, eu vou colocar aqui em um recipiente de vidro, certo? Você vai precisar também de uma colher de sopa do azeite extra virgem. Além de ajudar a clarear a região que você precisa clarear, ele também vai hidratar a sua pele e nutrir profundamente. Uma colher de sopa do azeite extra virgem. Olha só, coloquei aqui uma colher de sopa do azeite extra virgem. Nós vamos usar também uma colher de sopa do mel, que também tem ação clareadora e vai também hidratar a sua pele profundamente. Você tem aí pelinhos encravados, você tem uma pele aí que é bem ressecada, essa mistura vai te ajudar demais da conta. Então, usamos uma colher de café de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa do azeite extra virgem. Você pode usar também o óleo de coco, também, que vai ter o mesmo efeito por ser um óleo vegetal. E você vai usar também uma colher de sopa do mel que nós colocamos aqui. Você vai fazer assim, ó, você vai mexer bem essa misturinha. Olha como é fácil, filó da serra! Mas não é que eu achei, filó, que eu tava nas últimas. Calma, amiga! Aqui a gente não passa por ar de jeito nenhum. Mas eu vou te dizer também um segredinho que é maravilhoso. Segredo não, porque eu já falei inúmeras vezes no canal, porque realmente é muito bom pra você passar e dormir depois. Então, você vai pegar essa receita. Se for clarear uma região aí maior do seu corpo, você pode dobrar a receita. Ou se for menor, diminuir a receita. Só que essa receita, essa mistura, tem que ser feita na hora, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai passar na região que você deseja clarear. Olha só, e vai fazer assim, ó, movimentos circulares. Aí, você vai aguardar, olha, gente, olha isso. Olha como hidrata também a pele. Então, você pode clarear aí virilha, axilas, coxas, mãos, cicatrizes, né? Tem pessoas que vão me perguntar, filó, posso passar no rosto? Também pode. Lembrando que quando a gente faz uma receita para clarear a pele, é ideal que você faça à noite, longe da luz, certo? A gente tem que se proteger do calor, da luz, porque senão, ao invés de clarear, pode manchar. Então, olha só, você passa a guarda aí entre 15 e 20 minutinhos, lave. E aí, meu amor, eu vou te dar duas opções. Ou você use a pomadinha hipoglose, né? Uma pomadinha de assadura de neném. Ou você usa a Bepantol. Olha aqui, essa aqui... Deixa eu abrir aqui que tá amassadinha, que eu uso demais. Essa aqui é a Bepantris, é uma similar da Bepantol. Porque às vezes você pode achar a Bepantol mais cara, né? Você vai achar aí a similar dela. Tem a Bepantris, tem outro nome também que eu esqueci que é a similar dela. É Bepantris. E tem outro nome que eu esqueci, mas é só você pedir. Eu quero a similar da Bepantol. Ela é maravilhosa. E aí, você passa e dorme. Gente, vocês não têm noção de como ficará ou sua virilha, ou sua axilas, enfim. A sua pele ficar maravilhosa. Tu não sabia disso? Do bicarbonato, do mel. E quer mais que nós misturamos aqui bicarbonato, mel e azeite? Tu não sabia dessa mistura poderosa? Aqui no Coisas de Filó, você aprende. E aprende brincando, vice. Olha só. Desistir jamais. Tem aquele que sempre quer que você afunde cada vez mais. Eu estou aqui pra te dizer que você é capaz. Então, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não deixe que ninguém faça você desistir dos seus sonhos. Pense nisso. Quando a gente mantém a nossa energia, a nossa confiança, a nossa fé elevada lá em cima, não há nada que te derrube e que faça com que você não consiga chegar onde você tanto deseja. Pense nisso. Essa é a mensagem que eu deixo pra você hoje, porque você nasceu para brilhar e para ser feliz. Amou a receita? Jura? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho. O meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Lá a gente se diverte demais. Corre lá agora no feed, nos stories. E a minha página no Facebook, Coisas de Filó. Bora compartilhar agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, porque é sempre bom ajudar a família, os amigos, não é verdade? Diz aqui nos comentários de qual cidade, país ou estado você está me assistindo, porque eu quero sempre te conhecer melhor. Meu amor, desistir jamais. Lembre, Jesus te ama e você é capaz. Bora lá? Cheiro bem gostoso da filó. Bye!